Olá amigos do YouTube, neste vídeo eu vou mostrar para vocês aonde encontrar super imãs pessoal, aqui ó, nesses leitores de CD, de DVD, nós temos ele aqui embaixo, os super imãs, aqui nós temos outro leitor de DVD e nós vamos tirar ele para vocês aqui pessoal, para ver como vocês conseguem tirar ele daqui, tá, aqui também tem pessoal, nesse leitor de CD do computador, tá, e também no HD pessoal, esse HD, ele fica bem aqui pessoal, não sei se a câmera está conseguindo pegar bem, tem dois imãs, eles são maiores um pouquinho do que esse que eu vou tirar para vocês aqui, esse aqui eu não vou tirar pessoal, porque eu já tenho em mente um outro projeto que eu vou fazer com esse HD, tá, então eu não vou desmanchar ele, então é o seguinte pessoal, vamos retirar ele aqui, essa capinha, ela é simples, ela é só encaixada pessoal, aí ó, sai fácil, e você já visualiza o imã aqui ó, um imã, dois imãs, então para tirar pessoal, é bem simples, é só dar uma forçadinha por baixo, com uma chavinha de fenda, alguma coisa nesse sentido, e vocês tiram ele, só forçar ele sai, aí ó, já soltou, aqui pessoal, um, vamos soltar o outro, aí pessoal, soltamos dois, vejam como, olha, olha pessoal, forte mesmo, bem pequenos e bem forte, pessoal, bem forte os imãs ó, vou mostrar para vocês como é que ele é forte, ó, essa capinha gruda ó, o imã é bem forte pessoal, ó, então pessoal, eu já vou mostrar até uma utilidade para vocês, nesse vídeo, que é esse alicate multiuso que eu tenho, várias utilidades, né, pessoal, esse alicate que o pessoal usa muito em pescaria, ou coisa parecida, e aqui existia, aqui dentro pessoal, um imã, que segurava as pontas, né, várias pontas, várias pontas, e hoje ele já não existe mais, o imã deve ter se soltado, aí pessoal, não para mais, tá, vamos adaptar um super imã desse aqui, aqui dentro pessoal, para ele, para a gente poder usar novamente aí, as chaves, vamos lá para adaptação, agora vamos colocar, ele está aqui na ponta, vamos colocar ele lá no fundo, tá, e vamos, fixar ele lá embaixo, com cola, tá, essa cola tipo blonder aqui, vamos dar um pinguinho na ponta aqui, vamos poder fixar bem ele lá, meio difícil encaixar ele aqui, aí pessoal, vamos encaixar ele aqui, levar até o fundo, deixar um pouquinho para ele endoecer, agora, né, para ele fixar bem, então nós já introduzimos ele lá dentro, com o ponder, vamos colocar, vamos colocar mais um pouco de cola, tá, lá dentro, aí, e vamos deixar secar, pessoal, então agora vamos, já secou, vamos encaixar aqui a ponta, não sei se aqui não vai conseguir pegar o barulho, como é que ele puxa pessoal, ó, e duro para soltar, aí pessoal, ficou joia, não solta mais, é isso aí pessoal, quem gostou do nosso vídeo aí, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe para que nossos amigos do YouTube possam ver, é isso aí amigos, por hoje é só. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti